Olha só meus queridos, hoje eu acordei com vontade de fazer vídeo de moeda rara, inclusive gente, vídeo inédito aqui no canal. Bora falar hoje sobre a raríssima lendária 50 réis do ano 1922, moeda rara, moeda muito procurada, que já tá valendo uma nota. Conselho que eu vou dar, não vendam essa moeda antes de assistir esse vídeo. Curte o Numismática, goste de moeda antiga, se inscreve no canal, ativa o sininho e sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco. Bora conversar, galera. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, canal de Numismática da família brasileira, né gente? Onde nós trazemos aqui, meus amigos, todos os dias, vídeo pra você que curte Numismática, né? Que curte coleção de moeda antiga, se você gosta desse assunto, né? Se você gosta da Numara em geral, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Pablo Leão e, gente, nosso compromisso é aqui todos os dias, ok? Galera, grupo do WhatsApp, grupo do WhatsApp sempre vai estar disponível aí, né gente? Durante os vídeos, a estreia, muita gente pedindo pra entrar no meu grupo do WhatsApp. Gente, infelizmente o grupo tá lotado, faz dias. O grupo tá lotado, a galera tá vendendo, tá comprando moeda. E quando vai surgindo vagas, a gente vai colocando aqui o link durante o vídeo, ok? Então, nossos vídeos é a partir do meio-dia. Então, fiquem ligados, né? Pra ver o vídeo sempre na estreia, pra não perder a oportunidade de estar entrando aí no nosso grupo que tá bastante concorrido. Galera, bora falar de moeda lendária hoje. De moeda muito rara, de moeda muito procurada. Inclusive, eu até tô procurando essa moeda, né gente? Porém, é muito difícil encontrar essa moeda aí que não esteja nas mãos de comerciante, né gente? Essas moedas aqui pra você encontrar nas mãos hoje de pessoas que não trabalham na Numismat, que é muito complicado. A gente vai falar hoje, galera, sobre a irmãzinha dessa aqui, ó. A famosa lendária 50 réis, ano 1922. Essa belezinha aí que vocês já estão vendo do lado, galera. Essa moeda, ela é muito rara, muito cobiçada. Eu tô aqui, gente, ó. Inclusive, tá até foda de cunho, tá um neném, viu gente? Eu tô aqui com essa aqui, ó. A irmãzinha dela aqui, só altera a data aqui abaixo. A famosa 50 réis de 1918. Essa moeda, gente, ela é muito pequenininha, né gente? É uma moeda que tem apenas aí 17 milímetros de tamanho. Seu metal em Cubrunic, inclusive, né gente? Essa semana a gente tá fazendo aí vários vídeos pra galera de moedas raras, né? De moedas legais, de moedas muito colecionáveis, gente. Então, fiquem atentos aos meus vídeos. Assistam os vídeos até o final pra vocês entenderem, principalmente, gente, os critérios que a moeda tem que ter pra valer muito dinheiro. Muita gente fala, Pablo, eu tenho moeda antiga, eu não consigo vender. Talvez é porque você não esteja seguindo as regras, né? Que a sua moeda tem que valer pra ter valor agregado na mesma que está de conservação, tiragem, algum tipo de variante, reversa horizontal, reversa invertida. Então, esses são os detalhes, gente. Esses são os critérios pra que a sua moeda, ela tenha um valor agregado. Então, entendam isso, beleza? Essa aqui, ó, de 1918, é até uma data comum. Mas, assim, nesse estado de conservação, ela agrega um pouco valor. Não é muito comparado com a de 22 que é hoje, mas agrega, gente. Então, o estado de conservação é uma coisa que agrega muito valor em moeda, beleza? Olha só, galera, falando um pouco dessa belezinha de 22, de 1922, ela tem aqui numa veste, né, gente? A efígie, né, da república e sempre representada pela mulher, utilizando aí o barrete, né? Olha só como essa moeda tá linda, né, gente? Tá lindinha, né, utilizando aí o barrete, o gorrinho, né, gente? O chapéuzinho, a carapuçazinha, né? E aqui as estrelas, né, que representam os estados, né, gente? Aqui a parte do busto da mulher, né? E aí, essa moeda aqui, ela tem bordo liso, beleza? Vindo aqui pra parte do reverso, nós temos aí o valor, 50 reais ao centro. Aqui o anel, né, de pérolas e a legenda da república dos Estados Unidos do Brasil. Se tem uma coisa que é muito importante nessa moeda aqui, gente, é essa parte aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui é a data, galera. Existem datas raríssimas, tanto dessa de 50 reais, como também da irmãzinha dela de série, né? A famosa 20 reais. Inclusive, segue até um alerta, existem essas moedas aqui, gente, já réplicas chinesas, viu? Em datas mais raras, por exemplo, na 35. Então, fiquem muito atentos quando for negociar esse tipo de moeda. Conselho que eu sempre dou, comprem de pessoas com referência, comerciantes, pessoas que têm lojas de numismática. Essas moedas aqui de cubro níquel são facilmente replicadas, principalmente na China. Beleza? Galera, eu quero saber os valores atualizados dessa 50 reais em 1922, porque eu quero comprar ela. Bora lá pro livro Bentes e eu vou, inclusive, dar até algumas dicas pra você que tem essa moeda. Bora lá. Olha só, meus amigos, já estamos aqui no nosso livro Bentes. Galera, tenham muito cuidado com réplicas de moedas com baixa tiragem. Olha só isso aqui, gente, ó. Nossa moeda de hoje, 50 reais em 1922. É uma moeda, gente, que teve apenas 176 mil unidades produzidas. Gente, é muito pouca moeda. Levando-se em consideração que essa moeda tem um tamanho muito pequeno, gente. É uma moeda minúscula, né, gente? Então, eu acredito que não exista hoje nem a metade desse número, porque muitas já se perderam, né, gente? Muitas já, infelizmente, já estão até no lixo, ok? É uma moeda que se perde muito fácil, é uma moeda minúscula. E aí, galera, ó, seus valores. Ela é nível escasso, eu discordo, né, gente? Eu acho que essa moeda já é nível R1, rara. 30 reais em MBC, 60 reais soberba e 120 flor de cunho. Gente, pode esquecer. Pode esquecer, meus amigos. Esses valores aqui estão totalmente defasados, beleza? Essa moeda aqui hoje, de 50 reais em 1922, a irmãzinha dessa aqui, gente, ó, Ela é MBC, gente. Já tem gente vendendo por 100 reais. MBC, 100 reais. Fácil. Soberba, gente. Soberba. De 120, não. Bem mais. Ela segue praticamente os valores da de 26, que é a irmãzinha dela. Soberba, você já bota aqui de 200 a 220. Beleza? Soberba, viu? De 200 a 220. E flor de cunho, meus amigos? É difícil até dizer porque eu nunca vi. Mas você pode botar bem aqui, ó. De 300. De 300 a 320 reais. Beleza? Então, seus valores. MBC 100, Soberba 220 e flor de cunho de 300 a 350 reais. Somente se for nessa data aqui, ó. 1.922, que fica aqui, ó. Nessa parte de baixo, entre essas duas estrelas. Confira essas moedas. Eu sei que muita gente tem, ó. Essa belezinha aqui de 50 reais aqui da República Velha do Brasil. Do padrão de reais. Muita gente tem essa raridade aqui. E não sabe o potencial que essa moeda aqui pode ter. Comece antes. Pessoas do meu numismático buscam sempre essas raridades aqui pra comprar e pra vender em leilões. Ok? Eu tô à procura. Pabllo, quanto é que você paga? Gente, MBC, eu acho que eu tenho coragem de pagar 50 a 60 reais. Se você tem LMBC, eu te pago de 50 a 60 reais. Soberba, a gente pode conversar aí pelo WhatsApp. Ok? Entre aí no nosso grupo e tenta entrar em contato comigo. Apenas pra negociar essa moeda. Se você quer avaliação, seja membro do meu canal aí. Nós temos o pacote cobre, prata e ouro aí com valores aí, gente. Muito baixo. A partir de 1,99. Então, quer ajudar o meu canal? Eu ajudo você também. Grande abraço. Fiquem com Deus. Se você já tem, ó, essas duas, né, de 1918 e 1922, coloca aqui nos comentários. Valeu, gente? Grande abraço, gente. Deixa o like aí, deixa o like aí pra fortalecer o nosso canal. Valeu, fui!